Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por Tua Chaga, Senhor, fomos curados. Jesus, por Tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por Teu imenso amor, hoje somos curados. É terça-feira, por excelência, dia de Jesus das Santas Chagas. Em toda a programação, em todos os programas, missas, adorações, é Jesus das Santas Chagas. Por isso, eu quero convidar você de modo muito particular nesta terça-feira, a mandar as suas intenções. Você pode mandar através do 41-3221-6060. Mande para que missas sejam celebradas, terços sejam feitos, intercessão seja feita por você. 41-3221-6060. Falando com os nossos atendentes ou através do WhatsApp. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério de Jesus das Santas Chagas, nesta terça-feira, Somos chamados a contemplar a traição de Judas e a prisão de Jesus. Ele ainda falava, Quando apareceu uma multidão de gente, E à frente deles vinha um dos doze, Que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, Com um beijo, Traz o Filho do Homem. Prenderam-no então, E conduziram-no A casa do príncipe dos sacerdotes. Neste primeiro mistério, Vamos rezar, Pedindo a Deus, Por todos os que estão encarcerados, Sem julgar, Apenas rezar, Como o próprio Senhor disse, Estive preso, Fostes ou não me ver. Rezemos por todos os encarcerados. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar-as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No segundo mistério desta terça-feira, vamos meditar no terço de Jesus das santas chagas. A condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez. O que quereis que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles tornaram a gritar, crucifica-o! Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda, crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes para Barrabás e intrigou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Coloquemos como intenção, nesta segunda dezena do terço das santas chagas, aqueles que estão aprisionados, que sofrem com algum tipo de vício e, de modo particular, o vício das drogas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. No terceiro mistério deste terço das santas chagas, vamos contemplar Jesus é pregado na cruz. Jesus, conduziram Jesus ao lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Como intenção, coloquemos todos os desempregados. Você está desempregado? Tem alguém na sua família que está desempregado? Rezemos por eles, por elas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. No quarto mistério, Do terço das santas chagas, nesta terça-feira, meditemos. Entregando-se ao Pai, Jesus morre na cruz. Era quase a hora sexta. Em toda a terra houve trevas, até a hora nona. Escureceu-se ao sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Como intenção, rezemos agora, Por todas as pessoas que possam estar com pensamentos suicidas. Tirem, Senhor. E aqueles que estão, renuncie em nome de Jesus. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas No quinto mistério Contemplamos Jesus é transpassado pela lança do soldado Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro Que com ele foram crucificados Chegando porém a Jesus Como vissem já morto Não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados Abriu-lhe o lado com uma lança E imediatamente saiu sangue e água Rezemos esta dezena Na intenção de todas as crianças Se você as tem em sua família Lembre os nomes Mas rezemos pelas crianças do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido filho e filha, nesse dia tão especial que é terça-feira das Santas Chagas por excelência, eu quero agradecer e pedir bênçãos e graças sobre você que já é associado, obrigado. Mas ao mesmo tempo, quero dividir com você um grande desejo e necessidade. Você lembra que nosso Senhor disse, ide por todo o mundo e evangelizai a todos, até os confins da terra? Então, como obra evangelizar, nós queremos isto e propagar Jesus nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Esta devoção que se estende para o Brasil e para o mundo. Ajude-nos. Você pode ligar agora, falar com os nossos atendentes. Eles vão pegar a sua intenção e também o seu desejo de se tornar associado, associada. Ou, entre por WhatsApp, não quer perder mais tempo? 41-321-6060, tome a decisão, venha fazer parte desta família. Evangelizar é preciso. Venha derramar o teu sangue redentor. E vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua. A Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções. 41-321-6060. Rezemos. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas Santas Chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Acompanhe agora esse testemunho que nos foi enviado e você pode enviar o seu testemunho que nos edifica na fé desta grande devoção de Jesus das Santas Chagas. Acompanhe. O meu agradecimento é a Nossa Senhora de Guadalupe e a Jesus das Santas Chagas por uma graça alcançada do meu netinho Luíde, que em 2021, ele nasceu em Lisboa. Minha filha foi para casa com ele e depois ela começou a passar mal e teve que retornar ao hospital lá em Telemacoborba. Isso, ela estava muito doente, começou a passar mal, retornou ao hospital lá em Telemacoborba. O meu netinho ficou com o pai em casa, eu fui para o hospital com ela, chegando lá, o médico não estava, tinha ido para Ponta Grossa, mas eu pedi a Nossa Senhora de Guadalupe, a Jesus das Santas Chagas, que ele enviasse uma pessoa, um médico naquele hospital para que atendesse a minha filha e que o médico que tinha feito o parto dela retornasse para a cidade. Ele estava em Ponta Grossa. Chegou uma médica e atendeu a minha filha. Ela ficou internada. Quando foi no domingo, o médico retornou de Ponta Grossa. Ela já estava muito bem, já estava praticamente curada. E retornando, ele deu alta a minha filha, ela retornou para casa para ficar junto do meu netinho. E justamente nesse dia, era dia de Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela voltou para casa. Eu quero, de coração, agradecer por esta graça alcançada de Nossa Senhora de Guadalupe e a Jesus das Santas Chagas. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca os sinos, sacrifício. E acompanhe agora este material para você saber mais e mais da obra Evangelizar. Acompanhe. A caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. A caridade é um dos carismas da obra Evangelizar. Estamos comprometidos em ajudar o próximo. Caridade, um amor sem lacunas e incondicional. Ah, querido filho, torne-se um associado, vem fazer parte desta família. Eu espero que você, que já é associado, seja fiel e você sabe quantas graças Deus tem derramado pela obra Evangelizar, é preciso rádio, televisão e as redes sociais. Filhos, você acredita? Ajude-nos. 41-3221-6060. Evangelizar é preciso. E vamos à bênção da casa. que a vossa divina bênção os acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas enxagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?